A Polícia Civil de Sorocaba vai investigar quem são os responsáveis por um trote violento que terminou com duas jovens no hospital. Nós mostramos esse caso aqui no SPR Coro ontem. Um grupo de alunos sofreu trote na noite de segunda-feira durante a recepção dos calouros em uma faculdade de engenharia. Os veteranos jogaram óleo diesel e obrigaram algumas meninas a ingerirem bebida alcoólica. Nossa equipe conversou com uma delas, veja só. As imagens são chocantes. Uma jovem está caída no meio do mato, desacordada, com o corpo todo sujo. Um outro rapaz está agachado e não consegue se levantar. Sem camisa, também está sujo. Nesta outra foto, duas jovens estão na calçada. No vídeo, a primeira moça que estava passando muito mal é socorrida pela ambulância do SAMU e levada para um pronto atendimento. As fotos representam o que se passou em uma festa de uma faculdade de engenharia em Sorocaba. O evento foi organizado por meio de uma rede social e nas conversas, veteranos tiram o sarro dos novos alunos que iriam passar pelo trote. Os dois grupos, calouros e veteranos, se reuniram neste bar próximo à faculdade. A ideia era que houvesse um momento de confraternização entre eles, mas o que aconteceu foi bem distante disso. Os novos alunos foram recebidos pelos antigos com abusos e humilhações. É o que conta este aluno que prefere não se identificar. Ele estava no estacionamento da faculdade quando viu a aluna inconsciente caída no meio do mato. Quando se aproximou, viu que a jovem também tinha o corpo coberto de óleo diesel. Eu só conseguia ouvir que ela dizia, não me deixa sozinha, não vai embora, fica comigo. Ela estava com bastante medo. A gente chamou o resgate, chamamos também a polícia militar que foi acionada até o local. A estudante é uma caloura de 18 anos que tinha acabado de ingressar no curso de engenharia de alimentos. Intoxicada com óleo e com outras substâncias que ingeriu, ela quase entrou em coma. Ainda confusa, ela conta que os veteranos, em determinado momento da festa, obrigavam os novos alunos a beber. Eu não lembro como eu cheguei nesse estado, como eu fiquei tão ruim assim, porque nem beber tanto assim eu tinha bebida. E o que você acha que pode ter acontecido? Eu não posso ideia, acho que uma reação do óleo que jogaram comigo com a bebida que eu tomei. Eles tentavam beijar assim, a gente falava que não, ah, então você não vai beijar, então você tem que beber. Ou então paga a bebida pra gente. A gente já sabia que a facência tem o hábito de fazer o trote. Mesmo a faculdade proibindo, os alunos não obedecem muito. Então a gente já tinha essa ciência, mas a gente não... Todo mundo fala que mesmo sendo trote, eles sempre foram passivos, então eu não acreditava que chegaria a esse ponto. Ela foi a mais afetada. Um rapaz despejou um galão inteiro de óleo diesel nela. O produto provocou uma intoxicação aguda e após tomar vários banhos com detergente de cozinha, o cheiro ainda é forte e há resíduos do produto no cabelo da jovem. A família não se conforma. Não dá mais pra gente tolerar esse tipo de agressão contra o ser humano. Forçar o indivíduo a beber mais do que pode. jogar um corpo no meio do mato. É uma vida. Não se faz isso. E pessoas que são proprietárias de um conhecimento. Quando nós somos proprietários de um conhecimento, nós temos uma responsabilidade maior com nós mesmos e com a sociedade. Nós vamos tomar todas as medidas legais possíveis para reprimir esse grupo de pessoas que fizeram isso. O veterano que a salvou diz sentir vergonha deste tipo de comportamento em relação aos novos alunos e gostaria que este triste acontecimento servisse de exemplo. A gente não pode receber nossos futuros colegas de profissão dessa maneira. É uma situação que vem acontecendo com frequência e dessa vez acho que fugiu do controle de todo mundo.